Oi, criançada, tudo bem? Estou morrendo de saudade de todos vocês da gente se encontrar no refeitório, na hora da refeição, mas espero que logo a gente esteja juntos novamente. Eu sou a nutricionista Mariana, pessoa responsável por preparar a alimentação de vocês, cuidar de todo o cardápio e hoje nós estamos aqui para fazer uma coisa bem gostosa, uma receitinha diferente para a gente comer depois junto com o papai e com a mamãe. Vamos nessa? Vou ensinar para vocês. Hoje a gente vai fazer uma mini pizza integral de abobrinha com mussarela. Hum, uma delícia! Depois que vocês fizerem, quero que tirem fotos e mandem para a gente, por favor, tá bom? Vamos começar? Primeira regra, antes da gente entrar na cozinha, temos que lavar bem as mãozinhas, tá? Então, antes da gente começar a cozinhar, vamos lá na pia, lava bastante a mãozinha com água e sabão, esfrega todas as partes, enxágua e aí sim a gente começa colocando a mão na massa. Primeiro de tudo, para ser uma boa pizza, nós temos que ter um molho, certo? Então, para essa parte a gente vai pedir ajuda para o papai e para a mamãe, que a gente vai fazer um molho de tomate natural, tá? Então, mães e pais, por favor, auxinem as crianças, porque vamos ter que mexer com faca. Então, a gente vai começar cortando o tomate, tá? Mãe, se tiver algum molhinho que sobrou, ah, fiz um macarrão, sobrou algum molhinho, alguma coisa assim do tipo, a gente também pode aproveitar para utilizar esse molho e reaproveitar, às vezes não tem um destino certo ou tem algum molho congelado, né? Que sobrou de algum dia, a gente pode utilizar sem problema nenhum, tá? É claro, não é recomendado, mas também na pressa a gente pode acabar utilizando aqueles molhos também já prontos, industrializados, ok? Então, a gente vai começar cortando aqui o tomate. Aqui nós temos o nosso liquidificador, tá? E a gente vai colocar todo esse tomate cortado já aqui no liquidificador pra bater e fazer esse molhinho já natural. Fica uma delícia. Deixa eu cortar só mais esse pedacinho aqui. Eu tô utilizando aqui dois tomates pra fazer, tá? E vai depender muito da quantidade que vocês forem fazer em casa, pra quantas pessoas é... que vão fazer a refeição, mas no geral isso aqui acaba sendo o suficiente. Esse tomate ele já foi previamente higienizado, depois dá uma conferidinha naquele vídeo que eu falei um pouquinho sobre a desinfecção de frutas, legumes e verduras. Então, já fiz todo aquele processo, já tá pronto pra gente ser... pra... para ser utilizado. Aqui, pessoal, temos um sal, a gente pode temperar aqui com sal a gosto, né? Como a gente tá falando de fazer uma receita pras crianças, nada muito salgado, deixa eu colocar aqui e vamos começar a bater. Hora de ligar o liquidificador. O importante é a gente deixar bater bem até ele ficar numa consistência aqui de um purê, ó. Aqui eu já deixei ele previamente já montado, pra gente, tá? Então, é só ele triturado aqui numa consistência de purê. Caso vocês achem necessário, pode até coar pra tirar um pouco do líquido que fica, mas não tem necessidade. Segunda parte aqui da nossa atividade vai ser ralar a abobrinha. Então, a gente tem um ralador, ralo grosso, eu peguei aqui uma abobrinha italiana, que também já foi previamente higienizada. E aqui também a gente vai pedir ajuda pro papai, pra mamãe, pra gente não se cortar, ok? Então, a gente vai ralar essa abobrinha aqui, no ralo grosso. Uma abobrinha é o suficiente, porque ela tava rendendo bastante, né? E aqui, ó, só pra vocês verem como ela fica, tá? Ela fica bem legalzinha. E aqui também eu já deixei um pouquinho separado pra gente, pra utilizar aqui na montagem da nossa pizza. Por último, pessoal, a gente pode usar o queijo da nossa preferência, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de queijo mussarela misturado com queijo prato. Eu já comprei no supermercado ralado, mas caso vocês podem usar a fatia inteira, ou processar em casa, ou usar o queijo parmesão, o que vocês acharem melhor, tá? Só pra gente dar, então, um pouquinho mais de sabor para a nossa pizza. Então, vamos iniciar a montagem. Vamos pegar uma forma, né? Se tiver a forma antiaderente é melhor, se não, pode até passar, dar uma untada nela embaixo. Nossas fatias de pão integral estão aqui, ok? Então, vamos distribuir na forma, tá? Aqui eu vou colocar duas, que é o que cabe nessa forminha. Aqui, ó, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Pronto. Dá uma forradinha. Vamos colocar o nosso molhinho de tomate, que foi feito natural. Então, a gente espalha aqui. A criançada pode ajudar e deve nessa montagem. Fica bem gostoso. Espalhei meu molhinho de tomate da minha pizzinha. Vamos colocar o recheio, né? Então, vamos colocar a nossa abobrinha. Então, fazer uma camada aqui da abobrinha ralada. Não precisa temperar ela, porque vai ter o queijo que vai dar sabor, ok? Aqui, ó. Por último, vamos colocar a parte gostosa do queijo. Aqui, assim. Deixar elas bem gordinhas, bem recheadinhas. E para dar o toque final, o nosso orégano. Tá? Então, a gente vai só fazer aqui um pouquinho só, só para dar um cheirinho. E aqui está montada a nossa pizzinha de abobrinha com queijo. Aí, pessoal. Vamos pedir ajuda para o papai e para a mamãe novamente, porque agora a gente vai mexer com o forno, tá? Então, é quente, a gente pode se queimar, precisa da ajuda deles. Então, vamos pedir para eles colocarem para assar. Cerca de 10, 15 minutinhos já está pronto. É só derreter o queijo e já está tudo certo. E a nossa pizzinha vai ficar desse jeito. Aqui eu trouxe para vocês conferirem como é que fica. E tenho certeza que todos vão adorar. Tá bom? Depois vocês me contem o que vocês acharam. Encontro vocês na semana que vem com mais uma receita deliciosa. Bom apetite e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho